Fala galerinha, Paulo Pé Costa aqui na área, mais um vídeozinho bem rápido das peças que chegaram hoje, dia 16, dia 15 de março, eu procuro colocar as peças no dia que elas chegam, tá? Então hoje é dia 15 de março, demorou mais dessa vez nem pra vir, foram 45 dias, tá bom? Então, na verdade, agora começaram a vir os fascículos da maneira mais rápida. Ó, nós temos aqui, ó, 13, 12, 13, 11, 12, 13, 14. Então aqui, tá? 11, 12, 13, 14. São coisas mais, pelo que eu percebi aí, são coisas mais estruturais agora. Aquela parte de ferro que começa a fazer em cima lá, tá? As revistas estão aqui, fascículo 12, fascículo 11, fascículo 14 e o fascículo 13. Vou fazer como eu sempre faço aqui, que é pegar o 11. O 11 a gente abre as últimas páginas e vamos ver o que vem nesse aqui. Deixa eu ver se tá saindo legal aí pra vocês, no vídeo, se tá filmando direito. Então as peças que tem no 11, então aqui, então a parte de plástico que é aqui, o 10, 3, 2 e 4, são duas hastes de ferro mais a parte de metal. A parte preta que vem do chão, a parte preta que vem do chão, mais um pedacinho do piso aqui dentro, na frente. E vários parafusinhos. Então como é que a gente vai saber que parte é? Vamos pegar aqui o 11, esse aqui é o 14. Esse aqui é o 11. E vamos medir. E vamos medir. Vamos ver se estão todas as peças aqui, tá? A gente abre aqui. Bem fácil de saber, porque aqui você vai contar, são uma, duas, três peças de metal. Ó, a partezinha de plástico já tá aqui, tá ok? Tá ok? A partezinha de plástico já tá aqui, tá ok? Belezeira. Então vamos já botar dentro do plástico de novo. Partezinha de metal também, com as duas hastes, ok, tá aqui. Exatamente como tá aqui na revista. Parte dos parafusos, tá aqui, parafuso preto. São um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, correto. E um, dois, três, quatro, cinco, do metálico. Tá aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, beleza? Tá ok. Mais parafusos. Esse outro aqui temos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá aqui também. Beleza. E tem mais dois, três fininhos aqui dentro também, ó. Um, dois, três. Tá aqui também. Corretinho. Parte preta. Então, matamos o fascículo onze. Tá tudo certo. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo nós temos aí antes de dar o limite da gravação. Matamos o fascículo onze. Nós vamos para o doze. Doze. Tá vendo que toda a parte estrutural agora? Deixa eu ver se tá saindo direito aí. Isso aqui, ó. Toda a parte estrutural agora. Parte de ferro. Que vai montar. Eu tava na hora de começar a pegar mais pesado e que nós estamos começando a andar com o projeto, tá? Então, nesse, as partes... Deixa eu pegar a parte do... Pra quem não viu direito e eu quiser acompanhar depois mais detalhadamente, o do onze tá aqui, ó. As peças, tá? Beleza? Mas vamos para o doze. Tá lá. Então, o doze as peças são essas. Vamos contar de novo aí. Tem aqui uma alça preta. Ela é dobrável, já vi ali. Duas partes de ferro. Uma haste com uma pontinha. Dá uma proximidade. Aproximada pra vocês verem melhor aqui, ó. Tá vendo aí? Beleza, né? Uma partinha branca. E mais parafusos. Parafusos dá pra você ver assim, ó. Aqui na revista de longe fica meio ruim, mas de perto dá pra você contar quantos parafusos tem. Por exemplo, esse número nove aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Número oito. Um, dois, três, quatro, cinco também. Então, a gente tem que ter esse número de parafusos lá. O sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E uma emenda, tá? Então, a gente vem aqui. Pega o número doze. Abre ele aqui. Todos os vídeos eu falo a mesma coisa, tá, pessoal? Depois que você recebe o primeiro lá, o fascículo, o primeiro, o segundo. Acho que, se não me engano, até o terceiro e quarto também. Vem naquele display bonitinho pra banca de jornal. Depois já vem desse jeito aqui, meio jogadão. O plástico acabou. Tá aqui, a parte plástica. Ok, bateu. Belezeira. Já vai pro plástico aqui de volta. Tem aqui os parafusinhos. Vamos contar. Pera aí, antes a haste. As duas partes de ferro com a haste. Tá aqui também, bateu. Beleza, correto. Volta pra caixa. A partinha plástica preta que tava ali no canto. Eu tinha mostrado lá, beleza. Bateu, correto também. Não tem nada quebrado nem desgastado, tá, pessoal? Pode deixar isso bem claro também, pra não ter erro depois. Parafusos. Vamos contar os parafusos. Aqui é aquela partinha plástica, pra pegar de perto pra vocês verem legal. Aquela partinha de... Aqui, ó. Tá vendo aí? Mastezinha de metal. Só que é tudo... Isso aqui, tá vendo o tamanho do meu dedo em relação ao negócio? É tudo milimétrico, cara. Se vocês perderem um negócio desse, já era. Parafusos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Correto. Parafusos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Certinho também. Parafusos todos corretos. Tá? Então é um, dois... Um, dois, três, quatro tipos de parafusos. Um, dois, três, quatro. Parafusos. Tudo correto. E é assim, galera. Rezar pra tá sempre correto. Porque isso aqui se dá problema. É um saco lá. Até pedi pros caras arrumarem, ver de novo. Tem que ter muita paciência. Então já vimos aqui o onze e o doze. Agora nós vamos para o treze. O que desfocou aqui. Foca. Facículo treze. Eu já vi muita gente folheando os fascículos. Eu não tô folheando não, cara. Tem aqui dentro informações sobre a nave. Mas eu não gosto de passar muito isso aí. Quem quiser, compra a revista, dá uma olhada. É muita coisa, muita informação legal aí. Vale a pena. Olha o Lando aqui, ó. O verdadeiro dono da nave. Antes ela se alterada, né? O verdadeiro Lando também, porque... Na série nova, ele tá com uma cara diferente. Vamos ver o que vem nessa aqui? Quais peças vem nessa aqui? Vamos lá. Monte as paredes da área de carga. Então isso aqui vai ser paredes da área de carga. As peças são essas, ó. Um ferro. Estrutura do casco. Um, dois, três, quatro, cinco. As tizinhas. Dois bastonetes coloridos. Parte plástica. Parte de metal. Mais dois bastonetes aqui metálicos. Vamos botar aqui e vamos abrir o treze. Plastiquinho número treze. Tá aqui. Número treze. Sempre reservando pra não faltar nada, hein? Então tá aqui já aquela partinha metálica, ó. Olha ela aqui. Também perfeitinha, sem nenhum problema. Essa câmera pega bem de perto. Mesmo no foco automático, ela pega bem. Vamos ver o que mais temos aqui. Passaço de ferro já veio. Papel não precisa. Plásticos. O plastinho daqui veio normal. Dá pra aparecer aí. Deixa eu ver como tá aparecendo aí. Tá. Essa aqui, tá aqui, beleza? Tá aí o plástico. Galera, sempre dizendo pra vocês repetidamente. Não é vídeo ensinando a montar. Tô conferindo peças que eu vou montar somente no final. Todo esse processo aqui, tá? Vou pintar, etc. Bastonetes estão todos aqui, ó. Os dois. Beleza. Parte de ferro tá aqui, beleza. Temos um, dois, três, quatro, cinco cartinhas pretas de plástico. Eu tinha mostrado ali. Estão aqui, ó. Todas perfeitas também. Você vê que as pontinhas são bem fininhas de plástico. Mas estão inteiras. Não tem nada quebrado. Tá tudo ok. Tá bom? E... Parafusinhos. Três parafusinhos, tá? Aqui, ó. Bem em cima do 2006, aqui no cantinho. Três parafusinhos. Tudo ok. Correto também. Bora pro próximo. 14. Tá aqui, fascículo 14. Existem as outras. Vamos pro final, vamos ver o que tem no 14. Com essas peças que vem no 14. Ó. Temos uma parte plástica preta. Três partes plásticas aí de formato de círculo. Esse aqui que é bem detalhado. São várias pecinhas quadradinhas, ó. Tem vários outros desse tipo aí. Uma haste de ferro. Outra continuação aí do casco. Parafusos. Nós temos... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, onze, doze parafusos. Deste aqui. Temos um, dois, três, quatro, cinco desse menorzinho. E do preto, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? E mais essa parte plástica. Isso aqui veio bastante, veio recheado. Isso faz ciclo aqui. Vamos abrir esse para ver. A localização está boa aqui, tá. Plástiquinho, para quem tem curiosidade, vem assim, ó. Ixo 14, né? Ou seja, a parte 14, tudo amontoadinho aqui dentro. Escrito aqui, ó. Parte dela, etc. Então. Grampeadinho. Muito curioso para saber de onde que vem isso, cara. Quem que embala esse tipo de coisa, que separa. É um trabalho de formiga, né? Parafuso e parafuso. Vamos lá. Está aqui. Parte preta, beleza. Está na mão. Tudo certo. Detalhezinho plástico. Aqui de baixo. Perfeito. Sem problemas. Quer ver com detalhe? Está aqui. Só que depois tem que pintar, lixar, tirar as rebarbas. Os três círculos lá. Aqui, ó. O menorzinho, o maior e o gancho. Todos também em perfeitas condições, sem problemas. Você vê assim pelos detalhes, ó. Quando a gente fala de lixar, isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Ele vem assim. Todo detalhadinho. Mas você tem que vir aqui depois e passar uma lixinha para tirar essas rebarbas de coisa de plástico, né? Ó. Sujeirinha. Também tem uma sujeirinha aqui. Você vai lá e tira a sujeirinha. O que mais temos aqui? Parafusos. A gente tinha contado os pequenininhos, ó. Estão todos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Preto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Menorzinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Tudo correto dos parafusos também. Parafuso. Parafuso. Tá bom. O que mais? Temos aqui. Parte plástica de cima. Essa aqui. Dá para ver aqui, né? Para quem é curioso, aí é um plástico. Vai ver com acabamentozinho comum. Depois a gente tem que pintar legal também, porque assim fica meio... igual para todo mundo feito edição 14 então tudo correto fechou essa entrega da Agostini